Cara, eu tô empucado até agora com esse negócio parado na praia. Ele tava encostado na água e agora ele tá em cima parado. O vento absurdo e o negócio não se mexe. Paradinho, no mesmo lugar. Já tem meia hora que você tá aí em cima. Nem sobe, nem desce, tá parado no mesmo lugar. Formato diferente. Que que é isso, cara? Era um círculo, mudou agora. E ele tá mudando o formato, olha que loucura. Ele tava quadrado, agora ele parece uma panela. Ih, mudou muito o formato. Peraí que o carro sacudindo é difícil. Não, ele quer que eu bote cinto. Vai devagar, né, tá muito divertido isso. Olha que doideira, todo mundo bolado na praia. Agora ele foi chapado embaixo e redondou em cima. E ele vai mudando os formatos. E ele tá mudando o formato. Olha que loucura. Atrás da árvore, ó. Ele tava quadrado, agora ele parece uma panela. E mudou muito o formato. Peraí que o carro sacudindo é difícil. E aí, ele quer que eu bote cinto. Vai devagar, meu Deus. Tá muito divertido isso. Olha que doideira. Todo mundo bolado na praia. Agora ele ficou chapado embaixo e redondou em cima. E aí, ele ficou chapado embaixo e redondou em cima.